Olá amigos da Hidrotem, mais um vídeo do luva branca, onde mostra que nem todo o trabalho deve sujar as mãos, desde que use a ferramenta correta. Falaremos hoje sobre tesoura corta-chapa 10 polegadas da marca Brasfor, de 254 milímetros, o modelo dessa ferramenta é o 7435, 7435. Olha só, para que serve essa tesoura pessoal? O intuito aqui desse vídeo é apresentar o produto conforme ele vem embalado, ele vai chegar até a sua casa. As aplicações a gente fala, alguns a gente consegue demonstrar, mas nesse caso da tesoura eu só vou apresentar conversando com vocês. Qual a aplicação ideal? Para corte de chapas metálicas, pode ser utilizada também para corte de plástico ou materiais maleáveis. Composição da tesoura, aço carbono forjado, garantia de um ano para defeito de fabricação ou material, com validade indeterminada. Isso é importante vocês entenderem. Olha só, olha só, o tamanho dessa ferramenta, a aplicação, você cortar chapas, materiais plásticos, que você tenha, aplicar a força da sua, do seu movimento da mão, para fazer o corte ideal do material que você vai precisar cortar. Ok? Então, está aí para vocês, mais uma demonstração aí, da tesoura corta-chapa 10 polegadas, da Brasfor, modelo 7435. Ok, pessoal? Mais um vídeo do Luva Branca para vocês. Se você gostou, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Quem sabe essa informação pode chegar para aquele que precisa. Fazendo isso, você incentiva nós a postar mais vídeos de outros produtos. Agradecendo vocês a atenção, até o próximo vídeo da Hidrotem com Luva Branca. Até mais, tchau, tchau!